É isso aí pessoal, e não só ensinar para vocês isso daqui, mas também não só ensinar a comer o peixe, mas também ensinar a pescar o peixe, né, digamos assim. Então, uma forma de vocês aprenderem isso aqui, vejam então que funcionando aqui a questão da notificação, né, muito interessante, né, o servidor enviando para todos os demais. Se esse cara estivesse lá no outro computador, já estaria visualizando. Mas também, como que tu faz para... Ah, tu quer aprender mais, tu quer evoluir mais, o que tu faz? Pessoal, ele tem os exemplos prontos aqui que são show de bola. Então, se você for... Deixa eu fechar esse cara aqui tudo. Se a gente for abrir aqui um projeto pronto aqui, da embarcadeira, que temos... Deixa eu pensar aqui. Acho que não é... Não, aqui não é... Deixa eu lembrar aqui onde é que eu vou. Se não me engano... Bom, deixa eu voltar lá para a raiz aqui. É users... Public... Daqui, aqui. Users Public... Documento, embarcadeiro, estúdio... Samples... Datasnap... Aqui, ó. Daqui, tá aqui. Então, olha só, pessoal. Aqui, você tem, por exemplo, Este echo do channel. Ou seja, enviar um echo para o canal, né? Então, olha só. Esse cara aqui. Então, pessoal. Esse cara aqui é um exemplo típico. Vejo que esse aqui é muito parecido com o que a gente tem lá. Certo? É muito... Vejo que ele tem aqui o HTTP service junto e tal. Tem um server métodos aqui com o echo string e tudo mais. Então, aqui, olha só. Vamos rodar esse servidor aqui. Ok. E vamos rodar esse cara aqui. Vamos rodar mais uma vez. Indo aqui no Explorer aqui. Echo client. Beleza. Então, veja que aqui nós temos aqui, então, os dois, né? Temos aqui, então, os dois. Então, vamos conectar. Texto, tu echo. Enviou. Beleza. Vejo que esse cara aqui, eu estou enviando. Esse cara aqui não está recebendo. Por quê? Porque não está conectado. Vamos conectar. A partir de agora, quando tu enviar alguma coisa, esse cara aqui, lá no outro computador, pode estar lá na China, em qualquer lugar, vai estar recebendo. Se tu escrever aqui, então, esse cara aqui, esse aqui seria o B, digamos assim, esse aqui é o A. Então, o A escreveu, o B está recebendo, o B vai escrever, os dois estão recebendo. Está certo? Então, aqui veja que tem aqui, no momento que eu desconectar, certo? Esse cara aqui já passa a não receber mais nada. Está certo? Ele já está pegando aqui o cliente, o ID do cliente, já está mostrando aqui também. Então, é um exemplinho, pessoal, na verdade, que é praticamente igual esse que eu mostrei para vocês. Certo? E, inclusive, eu aprendi, basicamente foi em cima disso, desses exemplos que ele já tem. Ok? Então, se tu pegar aqui, esse cara aqui, tem que vir aqui e explorar, ver como que foi que ele implementou. Certo? Veja que tem aqui o XString, o Channel, onde é que temos aqui? Vamos pegar aqui o meu Form. Certo? O que tem aqui no Connect? Ah, então, é registro callback. Então, tem que ir no Register, que é mais ou menos aquilo que a gente fez. Lembra que a gente deu lá um Create no callback para registrar aqui? Então, a gente deu lá um Callback Channel Manager, registrou o callback. Então, é muito parecido com o que a gente fez. Isso é uma forma diferente, mas o final é a mesma coisa. Tu pode até pegar esse cara aqui, copiar esse cara aqui e continuar a partir dele. Certo? Não tem problema nenhum. Então, aqui tem algumas coisas bem legais aqui que vale a pena vocês virem aqui para dar uma explorada nesse cara aqui. Está certo? Então, é muito interessante. Veja que temos aqui o FCallback, se está registrado, se não está registrado. O que mais que eu teria aqui que poderia estar mostrando para vocês aqui? Nós temos, então... Deixa eu ver o que nós temos. Ah, veja que aqui ele tem um DBX separado. Não tem problema nenhum. Pode criar esse cara a parte também. Esse aqui é um das minhas classes que ele gerou lá do servidor. E esse aqui, então, é o do nosso formulário em si. Então, quando você mandar o echo, ele executa lá o server method client echo to string. Certo? Então, é um outro exemplo que tem aqui que vocês podem estar utilizando aí para aprender um pouquinho mais sobre aqui o uso de echo. Está certo? Beleza? Show de bola, então. Aqui, vamos registrar o Callback. É só um exemplinho a mais aqui para... A mais para vocês. Está ok? Um abraço. Até mais. E tchau. Tchau.